Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Arjuna Upandava, aclamado como o melhor arqueiro da Terra, estava em perignação viajando pelo planeta em companhia de homens e mulheres piedosos. Depois de visitar santuários, eles chegaram à cidade de Rameshwara, no sul da Índia. Na yuga anterior, Arjuna se encontrara com o Sr. Ama, estabelecendo ali uma shivalinga em Rameshwara. Antes dele começar sua jornada a Lanka, para resgatar sua esposa Sita. Seu exército de macacos e ursos, construíram uma ponte de pedras e árvores sobre o vasto oceano. Arjuna olhou para o resto dessa ponte que havia sobrevivido durante muitos anos. Um pensamento o atingiu e ele perguntou em voz alta. Por que na Terra, um grande arqueiro como Rama tem que confiar em criaturas como macacos e ursos para construir uma ponte? Por que ele não poderia, em vez disso, ter feito a ponte à distância com flechas? Seus colegas peregrinos sacudiram a cabeça claramente com uma afirmada resposta. Então, um pequeno macaco que o seguia na companhia a certa distância, riu e respondeu a pergunta. Uma ponte de flechas? Oh príncipe, você está ciente do poder e o peso dos macacos antigos? Robustos e fortes como esses macacos, como Sugriva, Nala, Nila, Angada e Hanua comportavam essas fileiras. Nenhuma ponte de flechas poderia ter resistido a seus pesos. Eu acho que essa ponte de flechas não poderia suportar um peso insignificante. Arjuna foi rápido em assumir que ele percebeu como um desafio implícito. E ele respondeu. Deixe-me fazer uma resposta. Construo uma ponte de flechas. Estou disposto a me queimar numa fogueira se ela não pudesse suportar o meu peso. E o macaco concordou. Arjuna, tomando a ajuda de seu famoso estoque de flechas inesgotáveis, construiu uma ponte sobre o oceano. O macaco foi e saltou sobre ela. E em pouco tempo, ele caminhou dez passos e a ponte desmoronou. Arjuna ajudou o macaco a sair da água e pediu outra tentativa. E o macaco concordou. Arjuna construiu outra ponte, dessa vez colocando suas flechas mais próximas uma das outras. E pediu ao macaco para tentar novamente. O macaco partiu para a ponte na direção da ilha de Lanka. E novamente, a ponte ruiu. Arjuna ficou envergonhado de si mesmo. Não desperdiçando mais tempo, ele preparou uma pira e estava prestes a desistir de sua vida. De acordo com os termos da aposta. Quando um jovem o deteve. O que você está prestes a fazer, poderoso príncipe? Perguntou o jovem surpreso. Foi me dado um desafio e eu falhei. Não quero continuar com a sua vida, agora que enfrentei uma grande vergonha. O jovem estava horrorizado. Mas havia um mediador? Quem estava lá para ver se o desafiante estava jogando honestamente? Uma aposta sem juiz não tem sentido. Ore e construa outra ponte dessa vez e eu serei o juiz. Nem Arjuna, nem o macaco puderam refutar os argumentos do jovem. Então eles se prepararam para uma terceira tentativa. Infundido de grande confiança, Arjuna construiu uma terceira ponte. Usando o máximo de sua engenhosidade. Vai, tente atravessar agora, ele disse ao macaco. E o macaco aprovou o pedido e caminhou. Mas a ponte estava devera sólida. Ele deve ter colocado flechas bem juntas dessa vez. Pensou o macaco. Ele começou a pular na ponte, mas a ponte não quebrou. Ela era muito forte. E o macaco ficou surpreso. Deixe-me assumir a forma que eu tinha quando pulava pelo oceano. Ele pensou. E para a surpresa de todos, ele não era outro, senão agora uma montanha. Arjuna ficou assustado quando viu que seu adversário era outro, senão o próprio Hanuman. Ele inclinou sua cabeça em reverências, percebendo que mais cedo ou mais tarde, a ponte sucumbiria à força do gigantesco macaco. Sua tolice em assumir uma ponte de flechas se tornou bastante evidente para ele. Ele estava humilde. No entanto, a ponte não desmoronou. Nem sob o peso do agora gigante Hanuman. Arjuna ficou chateado. Ele não conseguiu compreender o que estava acontecendo. Parecia não haver explicação para a lógica sobre o porquê a ponte ainda não havia quebrado. Aparentemente, Hanuman também não podia entender essas coisas. Ele começou a pular na ponte, mas ainda assim ela não caiu. Enquanto isso, o jovem estava sorrindo. Em um momento de iluminação, os dois participantes da disputa puderam entender que seu mediador não era um jovem comum. Arjuna e Hanuman caíram aos seus pés e então viram o Sr. Vishnu diante deles. Eu sou o Rama. Eu sou o Krishna. Eu protegi sua ponte do colapso, Arjuna. Que essa seja uma lição de humildade para você. Vaidade e orgulho destrói até mesmo o melhor dos homens. Querido Hanuman, você poderia fazer algo melhor do que humilhar Arjuna. Assim, ele é um bom guerreiro. E um dos melhores de todos os tempos. Como você poderia levá-lo a abandonar sua vida? Arjuna e Hanuman pediram perdão ao senhor e o senhor os abençoou. Como ato de remorso, eu vou estabilizar e proteger sua carruagem na grande batalha que é iminente. Disse Hanuman. Que assim seja, disse o Sr. Vishnu. Você estará presente na bandeira da carruagem de Arjuna. Quando ele cavalgar para lutar na grande batalha que estaria por vir. E foi assim que a carruagem de Arjuna foi protegida contra danos durante a batalha de Kurukshetra. E ela absorveu várias armas potentes sem se desintegrar. Depois que a guerra terminou, quando Hanuman se ausentou, a carruagem explodiu. Já que o protetor a deixara. Além disso, em virtude de estar sob Arjuna, em cima de sua carruagem. Hanuman era uma das três pessoas que ouviram o Bhagavad Gita diretamente. Quando foi recitado pelo Sr. Krishna. E os outros dois foram Arjuna e Sanjaya, o narrador de Dithragastra.